GFS Music, amigos para sempre, bora? Vamos lá! Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da Pai Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da Pai GFS Music Amigas para sempre Tô com saudade de tu, meu desejo Estou com saudade de tu, meu desejo Estou com saudade de tu, meu desejo Estou com saudade do beijo e do mel Quando estou com você, estou dos braços a paz. Muito obrigada, que parceria tão linda. Me aguarde no seu canal. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel.